Olá, eu sou o Flan e hoje iremos jogar The Bind of Ice Aftermath Plus. Olha só, hoje, hoje vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai do grid, 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 grid. Bora de Azazel? Bora de Azazel, rapaz. Bora grid de Azazel. Let's go, porra. Azazel no grid é um personagem bem de boa. Saúl, HP Up. HP Up é bom porque vai ter o pacto daqui a pouquinho. Então é bom você ter um HP Up, ajuda. Ajuda pelo menos o golinho, sabe? Pelo menos o golinho ajuda sim. Oh, garoto. Oh, garoto. Gostei, hein? Gostei, bichão. Gostei, rapazão. Com certeza eu gostei. Vamos enrolar aqui, vai que tem alguma coisa da hora aqui, hein? Oh, garoto. Oh, garoto. Oh, garoto. É, oh... Aquilo ali pode ser bom, cara. Ah, Linger Bean. É, esse daqui é o feijãozinho que de vez em quando eu spawno um cocôzinho. Eu spawno um peidozinho, um pindinho ali, um peidinho. Eu nem sei se funciona com a Azazel. Espero que sim, mas... Vamos ver, vamos ver. Se eu spawnar um peidinho, funciona. Senão é totalmente inútil. Eu acho que é totalmente inútil, cara. Sinceramente, eu acho que não funciona com a Azazel. Ou quando você tem Greenstone, vamos lá, sabe? Acho que não funciona mesmo, bichão. Vai na moralzinha, vai de... Você não tem pressa. Você não tem pressa, rapaz. Você tá com a Azazel, vai de boa, tá na lagoa. Vai suave na nave. Vai tranquilo no mamilo. Tem até um monte de trocadilho assim, cara. E aranha? Acho que você não tem muita chance não, hein, aranha? Oh, aranha, aranha. Arranha, arranha, arranha. Vem pra cá, aranha. Oh, garoto. Nossa, só um cocôzinho? Ah, tá bom demais, rapaz. Tá bom demais. Pra que spawnar mais coisa, né? Pra que spawnar mais coisa? Bora, boss? Bora, boss. Não, boss. Temo as... Doca flies. Muito de boa, cara. Muito de boa, porque eu sou a Azazel. Então... Uh, fêmea. Fêmea também é de boa, cara. Também dá pra... Dá pra arregaçar tranquilamente. Na favela onde eu nasci. Yeah. E também te bagaçar. Porque eu sou a Azazel e vou dar brinstone na sua boca. Opa, cuidado com o cozinho. Cuidado com os co... Opa. Ah, tigueruto. Mano, mata o cozinho primeiro. Depois você foca no cocô. Mata o cozinho depois... É, mata a fonte do cocô, né? Primeiro. Mata a fonte do cocô que depois você fica de boa. Depois você dá... Depois você dá a descarga. Depois se você cuidar do cozinho, você já dá a descarga, né? Aí você cuida do cocô. Opa. É, ó. Chacharã. Chacharã. Aí só tem uns pedacinhos de tolete aqui, ó. Lá do tolete aqui, ó. Aqui temos. Eita, garoto. Eita, garoto. Opa. Não vai pagar pra mim, né? Não é o seu Zé Roela. Não é o seu Vuceta. Eu não vou pegar... Eu não vou pegar essa porra, não. O Izibord. Eu não preciso, eu sou o Azazel, cara. É, vai ser totalmente inútil pra mim. Ah, mano. Eu não vou pegar o Clicker, não. Blood mais range. Blood mais range. Damage mais range. Range é da hora, cara. Range é da hora pro Azazel, bichão. Bora. Próximo andar. Próximo andar. Let's go, porra. Pra, 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 pra. Próximo andar. Pra, pra, pra. Ganhei range também, hein? Ganhei range, rapaz. Ótimo. Range pro Azazel é deliciosamente delícia. Eu vou comprar Spider Mod, porque é sete centavos só. Uh. Uh. Ah, eu vou comprar pay to play sim, cara. Sete centavos vai valer a pena. Money talks. Opa. Olha os stats. Adorei. Adorei. Ganhei range ainda, hein? Uh. Além de tudo, ganhei range, cara. Ganhei HP. Então, bora. Bora. Bora, garoto. Money talks. Se você conhece, você, você não, não é tão, tão inocente assim. Se você conhece o money talks. É, caso você não conheça, eu vou até falar o que que é, mano. É um, era um, eu não sei se era, porque eu não sei se ainda tá rolando. Mas é, é até meio antigo, eu acho. É um, é um pornô. É um pornô que você, que os caras iam na rua assim, aí abordavam umas minhas assim. Aí depois falavam pra elas fazerem as coisas, dava dinheirinho pra elas. Aí depois, no finalzinho, elas falavam, money talks. Então, é, eu não sei se ainda rola. Não faço ideia. Não faço ideia. Que faz muito tempo que eu não vejo nada disso. Então, mas, tipo, eu conheço, né? Eu conheço. Já vi. Mas me lá, tá, money talks. Aí era bem isso, cara. Mas, eu não sei se ainda rola. Opa! Ô, garoto, chifrudinho. Vem pra cá, chifrudinho. Ô, chifrudinho. Vem pra cá, chifrudinho. Você tá todo apaixonadinho aí por mim, rapaz? Bora aí, rapaz. Opa! Raunt. É, o Raunt é de boa, cara. O Raunt é de boa. Ainda mais porque eu tô com dano pra caralho. Ó. Uh! Esse é o barulho do meu pistola. Só... Uh! Vamos pra cá? Uh! É o Ramega? Nossa! É o Ramega, velho! Filho da puta! Como eu não gosto do Serra, Ramega? Ainda bem que eu tô com dano pra caramba e eu sou azazel, cara. Senão eu estaria fodido nessa luta. Nossa senhora, essa luta seria uma bosta de fazer. Aqui temos... Eita, cuzão! Eita, cuzão! Eita! Com certeza a pata do Gupy. O outro eu não vou pegar, não. Porque senão eu vou ficar à beira da morte e eu já posso voar de qualquer forma. Então, acho que não vai fazer diferença nenhuma. Ahn... Aumentar a chance de... Não aumentar a chance de impacto. E aí, coração espiritual? Não! Cara, eu não quero torrar dinheiro tudo nessa porra, velho. Sinceramente. Bora! Próximo andar! Let's go, porra! Próximo andar! Bora! É, eu não queria gastar todo o meu dinheiro em itens andômicos. Aqui temos... Ah, vai tomar no cu, sério? É, HP mais luck. Luck é legal. HP também. Porque aí eu pago o pacto, né? Mas, né? Mas, 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 bem aqui, garoto. Com certeza. Dá tears e dá coração espiritual. Ótimo. Eu não vou comprar mais nada daqui, velho. Sinceramente. Sinceramente, nada daqui me agrada muito. Uh, aqui temos uma... Ah, galera. É, claro, né? Bora! Bora fazer... Ah, tá. Cuidado com a caveirinha preta, cara. Cuidado com a caveirinha preta, rapaz. Ela é bem fortinha, ela é bem marvadinha. Cuidado aí, parceiro. Uh! Cocôzão preto aqui. Nossa, cara. Comeu, comeu vários açaizões aí, velho. Aí o cocô ficou preto. Opa! Vai falando bosta. Vai falando bosta, rapaz. Vai falando bosta. Não, comeu vários açaizões aí. O cocô ficou pretão, rapaz. Uh! Nossa, velho. Quase que você me acertou mesmo, Zé Roela. Nossa, eu não matei. Eu não matei! Eita. Quase que eu apanhei, hein? Quem não mata, apanha, né? Quem não mata, apanha, bichão. Então tem que matar rápido. Oh, droga! Merda! Putz, eu não vi aranha, cara. Que tinha espaldado embaixo de mim ali. Não vi mesmo. Loki! E Loki? E Loki? Acho que vai dar pra você não, hein? Acho que não vai dar pra você não, hein, parceirão? Pronto, um deles já morreu. O maior amor, xinderu. Nani! Toma. Ah, já era. Já era, rapaz. E aí? Loxhorn. Uh, da hora. Ganhei um item. Legal, legal. Nossa, velho. Esse boss não é muito legal de se matar. Ele é bem tankerzão e bem marmadão, rapaz. Tem que tomar bastante cuidado com essa porra. É a versão morta do Mega Fairy, cara. É, ó. Tem até o Y da autópsia lá no peito. E tá sem os mamilos. Não sei por que que tá sem os mamilos. Não sei por que que arrancou o mamilo dele. Mas tá sem o mamilo. Pra cá temos. Ah, porra. Ah, porra. Próximo andar. Próximo andar. Próximo andar. O bom é que eu tenho bastante bombas e dá pra eu... Dá pra eu literalmente arregaçar de... De rirrolar. Então, bora. Próximo andar. Let's go. Porra. Ah, vamos ver o que temos aqui. É, meio merda. Pra mim. Pro Azazel é meio merda. Range mais luck. Pelo range é legal, cara. Pelo range é legal. Presente. Presente por 7 centavos. Legal. Javier Belt. Da hora. Um bom item. Um ótimo item. Eu não vou comprar por 7 centavos aquela porra, não. Não vou comprar range por 7 centavos. Por 15 centavos também, não. Mas por 7 centavos acho que vale a pena. Por 7 centavos acho que vale a pena, bichão. Momski não. PHD também não. Oh! Mano. Mano. Se essa porra funcionar do jeito que eu tô esperando... Ah, garoto! Funciona! Funciona do jeito que eu esperava. Uou! Muito da hora. Muito da hora mesmo. Gostei. Adorei, bichão. Adorei. Uou! Que da hora. Que da hora, parceiro. Que da hora, amigão. Ó! Nossa senhora. Agora eu gostei, parceirão. Ó. Olha só. Velho. Tem o sprinkler de brinstone. Nossa. Brinstone. Brinstone, cara. Sprinkler de brinstone. Adorei. E foda. Foda que eu apanhei, hein, bichão. Cuidado. Mano, olha o meu sprinkler de brinstone. Que da hora. Olha a porra do meu sprinkler de brinstone, cara. Que da hora. Gostei pra caralho. Gostei pra cawaka. Gostei só pra cawaka. Olha só, velho. Que da hora. Mano, gostei demais. Gostei demais. Vai me ajudar bastante na luta. Ó. Nossa senhora. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Esse brinstone tá de brincadeira. Vai acabar me arregaçando, não. Boa, garoto. Mano, eu gostei demais desse sprinkler de brinstone. Gostei muito mesmo. Taca até mais. Ah, bosta. Speed jump. Duas speed jumps. É. Não foi o que eu esperava. Não é o que eu queria. Sinceramente. Mas, mano. Pior que agora aquele Store Energy cairia bem, hein, cara. Só que eu deixei ele pra trás. Só que, querendo ou não, eu deixei ele pra trás. Vamos ver. No Never Again. Dois itens de espaço, não. Ah, bora. Car Battery. Com certeza, Car Battery. Com certeza. Esse bagulho de baterias também é da hora. Ah, é. Range My Steers. Da hora. E mais os corações espirituais. Legal também. Importantíssimo. Vou comprar um Cube of Meat porque é da hora. Eu vou comprar a Hive Mind também. Vai que... Vai que eu consigo, né? Vai que cola. Ah, pra cá temos umas bombinhas. Yellow Bombastic e Yellow Fantastic. O da hora é que agora quando eu ativar o Sprinkler, ele vai ativar duas vezes. Vai ativar duas vezes, parceirão. Então o bagulho vai ser louco. Próximo. Andar. Let's go. Porra. É, agora eu gostei. Gostei pra caramba disso. Só é mil que nem fodei, né? Nem que a vaca tussa. É, não. Greenstone com soy milk. É uma bosta. É, literalmente. Uma bosta. Uma bosta muito fedida. Não é aquelas bostinhas que você... Ah, não tá nem fedendo. Não. Uma coisa dessa fede pra caralho. Uma merda dessa fede pra cacete. Então não é bom não pegar não, rapaz. Ah, nada que eu queira. Heavy Air Skip. Nada que eu queira. Tem um Steam Sale ali, bichão. Com certeza eu quero. Oh, por que que não ativou duas vezes? Mano, eu acho que tá dois Greenstones. Aí que tá. Eu acho que tá dois Greenstones no mesmo lugar. Dois Sprinklers, quer dizer. Sim, eu acho que tá dois Sprinklers no mesmo lugar. Aí que tá. Eu tô com essa impressão, sabe? Ah, opa. Mas ô, garoto. Ô, cacaroto. Mano, Greenstone pra caralho. É Greenstone o ano inteiro? Vai, é Greenstone o ano inteiro? Vai, vem, cumpade. Mano, pior que minha gente tá da hora, hein? Minha gente tá da horinha, hein? Pra Greenstone já. Opa. Último Greenstone que eu vou dar nesse... Ah, não. Na verdade tem uma bateria aí. Tem uma bateria ali, bicho. Tem uma bateria ali, parceiro. Puta, aí eu faço... Nossa. Último Greenstone que eu dei. Não vou usar mais essa porra aqui nesse andar não. Ah! Ah! É Greenstone o ano todo? Vem, cumpade. Bora, boss, bichão. Nossa, o Bomberman não tem chance comigo não, parceiro. Ó. Nossa senhora! Me dê Greenstone! Cuidando o meu azazelzão. Do meu Isaac e his mother. Toma! Uh, garoto! Mano, mara... Ô, caralho, velho. Como tá forte essa bosta! Ô, ô. Mano, eu vou comprar os dois. Sinceramente. Ô, filho da... Ô, filho da... Ô, filho da cute. Ô, filho da cute. Boa, cara. Eu vou comprar os dois. Com certeza eu vou comprar os dois, bichão. Cara, muito bom. Eu tomo a parte de virar guppy também, hein? Você tá ligado que eu tomo a parte de virar guppy, rapaz. Muito bom. Heavy, Lelsky. Range up. É range. Range. Range é legal. Mons contact. Da hora. Da hora. Liberei uma coisa. Ótimo. Próximo andar. Let's go, porra. Não, na verdade, tem uma máquina de hee-hole. Bora ir lá pra caralho. Eu tenho mais uma compra ainda. Ah, não. Explodiu já. Explodiu já a máquina de hee-hole, cara. Bora. Bora pro próximo andar, best. Próximo andar. Let's go, porra. Vambora. É, eu falei que agora não tem só de item, essas coisas. Mas eu tô bem, cara. Eu acho que eu tô bem pra caralho. Cheers up, garoto. Make it larger. Make it levante. Ô. Ô. Mano. Caralho, perca esses dois itens. são bons. É, garoto. Os dois itens são bons. Na verdade, é. Eu vou pegar essa porra aqui. Reformance. Legal. Aí eu pego o outro também. Bora. Bora limpar essa sala. Bora limpar esse andar, bichão. Ai. Mano. Eu acho que eu não vou comprar item nesse andar, não, mano. Eu acho que eu vou comprar só aquele item de sete centavos e acabou. Porque, querendo ou não, eu preciso doar dinheiro pra caramba na máquina do Grigier. Então, eu acho que vale a pena, sabe? Eu não torrar todo o meu dinheirinho. Ô, porra. Acho que vale a pena não arregaçar de torrar meu dinheirinho, não, velho. Ah, porra. O que que me explodiu? Ah, a mosca bomba, cara. A mosca do Wrath ali. É. Foi ela mesmo, bichão. Eu falei, caralho. O que que me explodiu dessa bosta? É meio perigoso, cara, esses sete centavos. É meio perigoso pra minha run mesmo. Ô, anjão. Mano, eu tenho quase certeza que tu tá pegando dois mil spawns. É, garoto. Tem dois creepers no mesmo lugar. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão. Boa, garoto. Nossa, velho. Tô cagado de vida. Tô cagado de fome. Tá. Boa, garoto. Like a boss, hein? Like a boss essa desviadinha. Isso. Limpei já. Limpei já. E limpei já. No pacto temos. Horabablon. Eu não tenho como pegar. Infelizmente, eu não tenho como pegar, cara. Infelizmente. É uma lástima, mas eu não tenho como pegar, não. Mano, explode aqui, velho. HP up. Não, eu não quero HP up, não. Caralho, pior que esse daqui eu queria. Esse daqui eu queria. Mano, bora. Próximo andar. Eu acho que eu consigo ganhar com isso que eu tenho agora. Acho que eu consigo mesmo. Próximo andar. Let's go, porra. Próximo andar. Eu vou ter que jogar bem, hein, cara. Vou ter que jogar bem mesmo. Não posso apanhar de bobeira. Não posso apanhar de bobeira mesmo. Ó, eu tenho bastante dinheiro até pra doar. Então, bora. Ultragrid. Bora, ultragrid. Bora, ultragrid. É que ele podia ficar aqui em cima dos meus planizinhos. É que ele podia ficar zanzane sobre o meu sprinkler. Filho da puta. Me acertou uma vez. Filho da mãe. Filho da puta. Filhinho da putinha. É o ultragridzão. Pior que se fosse a versão do ultragrid. A versão de ouro dele, eu não conseguiria matar ele, cara. Eu acho que eu não tenho DPS suficiente pra isso, não. Mas a versão normalzinha, eu acho que eu tenho sim, cara. Acho que a versão normalzinha, eu tô capacitado pra matar ele sim. Caralho. Acho que eu tenho... Acho que eu tenho recursos pra matar ele sim. Ai, filho da puta. Quase me pegou. Ai, caralho. Eita porra. Isso. Limpa aqui, velho. Limpa. Opa. Opa. Outro sprinkler. Outro sprinkler. É sprinkler o ano todo, rapaz. Vem, compadre. Muito da hora, hein. Sprinkler de brimstone da hora, parceiro. Gostei pra caralho disso. Oh, fica aqui. E garoto. E garoto. E garoto. E garoto. E garoto. E garoto. Ah, e garoto. Mano, o Sprinkler de brimstone tá arregaçando, velho. O Sprinkler de brimstone está arregaçando. Outro sprinkler. Caralho, pior que tá... Mano, tá arregaçando muito, velho. Mano, é muita de cada. Não é possível que só tenha um, sabe? Um Sprinkler, é. Boa, garoto. Caralho. Mano, que arregaçado. Lilith. Aê, garoto. Liberei a Lilith, hein. Bora, bora doar o ano inteiro, hein. Bora doar o ano inteiro. Tudo bem, compadre? Nossa senhora, mano. Esses sprinklers de brimstone foi uma build do caralho, hein. Oh, o Cain segura o paperclip. Da hora, hein. Da hora, parceirão. Bora, máquina do grid. Bora, rapaz. Pega todo o meu dinheiro, hein. Dessa vez eu não vou fazer merda entrando no baú antes de doar tudo, não, parceiro. Bora. Ih, garoto. Tá indo, hein. Tá indo, bichão. Aê, olha só, velho. Cem moedinhas já, rapaz. Cem moedinhas. Tá ótimo. Ih, rá. Bora. Ah, o grid ficou mais difícil. Puta aí que pariu. Pronto, garoto. E bem, esse... Ah não, vamos ver o que vamos desbloquear, hein. Ah não, foi a Lilith. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like, comente. E se inscreva no canal pra mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. 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 Tchau.